E hoje nós vamos falar com ele, o Iago Mendonça, nutricionista, já está aqui no estúdio e nós vamos falar sobre esse assunto. Você comeu demais, se alimentou demais ou pra menos e a gente sabe que você precisa se cuidar. Nada melhor do que um nutricionista pra dar as dicas. Olhar pra esse pratão de frutas é pensar logo em saúde, né doutor? Com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, obrigado pelo convite. Novamente tá aqui, já participei do programa. E hoje vamos falar novamente sobre alimentação saudável, dar algumas dicas pra o que pode amenizar o que fizeram de errado nesse momento aí de férias e que é primordial a gente começar a balancear novamente a dieta, né? Muito bom. Ó, como você vê aqui, ele tá pronto pra dar dicas especialmente pra você porque afinal de contas, tem muitas pessoas que se alimentaram muito, comeram muito e tem outras que comeram pra menos. Quando você volta das férias, muitas coisas acontecem, né? Ou você está sem apetite, ou você comeu demais e você sabe que precisa dar uma equilibrada. Qual é o maior problema pra quem curte as férias e volta das férias e que você recebe lá no seu consultório? O que mais acontece, Ivanusa, na grande maioria das casas é quando o paciente viaja, claro, ele sai da rotina. O que acontece em exagero na grande maioria das vezes é o consumo do álcool, né? O erro de fazer poucas refeições, o fracionamento das refeições é reduzido. Se no costume de dieta ele faz 6, 5 refeições, viajando, claramente que a gente não consegue fazer essa rotina. A gente consegue ali fazer no máximo 3 refeições. E o ponto primordial realmente quando se volta pra dieta é voltar a ter uma hidratação suficiente, né? A gente calcula a necessidade mínima ali de 35 ml por quilo corporal. Essa necessidade mínima, mas pode ser tirada a média também, que é 35 ml ou 50 ml, somando os dois, divide por dois. Essa quantidade suficiente pra ter uma necessidade boa de água e, consequentemente, se hidratar bem durante o seu dia. Quando você fala de bebidas, principalmente durante as férias, a gente percebe que as pessoas praticamente não bebem água, né? Durante o dia. Justamente. A gente já vê no dia a dia essa cobrança de líquidos. E quando o assunto é água, nas férias se torna quase zero, né? Quase zero, né? Se a gente até for pegar, quando nós viajamos, na grande maioria dos casos, a gente vai no supermercado fazer compra, né? E a gente compra duas garrafas de um litro e meio e praticamente dura a viagem toda. E quando a gente calcula essa necessidade, vê que três litros é quase a necessidade mínima daquele paciente. Então acaba que realmente quando volta de dieta, volta com a retenção maior. Então quando você bebe menos líquido, você retém mais líquido. O correto é você se hidratar bem pra reter menos líquido. Quando a gente fala também de férias, a gente fala assim de comidas exageradas. Seja no sal, né? Seja no sal ou até mesmo alguns alimentos que a gente sabe que de uma certa forma não vão trazer essa saúde toda. Nas férias também a gente percebe que as pessoas não comem tantas frutas, né? Justamente. Na grande maioria das vezes não acontece mesmo o consumo de fruta e principalmente de fast food, né? Porque é mais prático, tá na correria ali de querer fazer algum passeio. Uma preguicinha, né? Uma preguicinha. E no caso, principalmente de janta, vai preferir realmente o que for mais prático. Vai pra pizza, vai pro hambúrguer, vai pra alguma coisa que realmente chame mais atenção e que seja mais prático. Pra não perder tempo pra facilitar mais aí a roxina de férias, né? Aproveitar alguns passeios como na grande maioria das vezes a gente aproveita. As pessoas costumam falar que o efeito sanfona acontece nestes momentos, né? Que você sai pra curtir e quando você volta pra alimentação fica aquela... Muitos não procuram nutricionistas, alguns fazem as suas dietas de forma desejável aí. E aí fica naquela história do efeito sanfona. Isso também não é só a questão de você ter problema com celulite ou com estria, mas principalmente relacionado à saúde, né? É, relacionado à saúde principalmente se tá indo no efeito sanfona porque a pessoa realmente tá passando por momentos de restrição calórica muito severa, né? Eu particularmente não gosto de fazer restrição calórica tão severa pra justamente ocasionar esses efeitos sanfona se, por exemplo, existir esse momento de férias que, claro, a pessoa vai sair da dieta, vai mudar a rotina, vai acrescentar alguns hábitos alimentares que não faz parte dele quando ele tá realmente na rotina alimentar conforme eu tô prescrevendo pra ele. Então, ajustando isso, a gente consegue ter bons resultados até pós-viagem, né? Porque não volta com a retenção maior, não volta com os hábitos tão complicados que não consiga retornar mais facilmente também. Quais seriam as dicas pra quem tá assistindo o nosso programa relacionado a voltar pra essa dieta, mas também ter um certo cuidado? Porque você vem com tudo, tem que ter um certo cuidado com essa dieta também. Tem, com certeza, como eu disse, né? Primeiro, é primordial justamente a quantidade de água, voltar a se hidratar muito bem e se voltou com a retenção, se você retornou com o peso mais alto, não se preocupa, você retorna aí pra sua dieta. Não pense em fazer uma restrição calórica absurda porque, na verdade, não vai adiantar. Se o seu peso alterou, é retenção, pode ficar tranquilo. Na verdade, o nosso organismo também não aumenta gordura do nada. Em uma semana viajando, a gente não vai aumentar 2kg de gordura. Então, provavelmente, esses 2kg que você tá vendo a mais na sua balança, seja justamente a retenção de líquido. Então, volta a hidratação, volta a rotina de atividade física e retorna à dieta como o seu nutricionista prescreveu. A gente falou de exageros, mas tem muita gente também que praticamente não come na época das séries. Pega pra menos. Como essas pessoas podem se cuidar? O cuidado é o mesmo ou já existe uma diferenciação? O cuidado é o mesmo, mas difere justamente na quantidade calórica do dia. Se ele comeu pra menos e, por exemplo, o objetivo dele é hipertrofia muscular, a gente precisa retornar à dieta dele, fazer alguns ajustes pra, novamente, a gente conseguir o objetivo que ele almeja, que é a hipertrofia muscular. Então, a gente precisa criar, novamente, um ambiente de superávit calórico, que a gente chama. Gastar menos pra consumir um pouco mais de caloria e, consequentemente, subir o peso de massa muscular. Só que, claro, a distribuição calórica de macronutrientes aí difere muito na quantidade de carboidrato e na quantidade de proteína. Isso é calculado junto comigo lá no consultório. E chamar a atenção também das pessoas pra, quando elas pensarem em entrar em férias, elas poderem fazer uma dieta anterior, equilibrada, pra que, quando ela for pras férias, ela não se sinta tão mal ou tão cheia de culpa. Porque tem muitas pessoas que entram em dietas loucas, né? É, sim. Tem muitas pessoas que, realmente, entram na dieta restrita, né? Não restrita em caloria, quando eu falo restrita. Eu falo, realmente, de alimentos restritos. Que você não tem costume de consumir, mas tá ali na sua dieta. Então, por que que tá na sua dieta? Tem que ser uma dieta mais fácil, né? A dieta, eu sempre falo para os meus pacientes, que deve ser, justamente, o que você come, que você já tem costume de consumir todos os dias. Por que que eu vou mudar a rotina do meu paciente? Então, o que é primordial pra dieta, também, é adesão e constância. Ponto. Ele seguindo a dieta, um mês, dois meses, ele vai ter um ótimo resultado. Faltou mais alguma dica pra quem tá assistindo o nosso programa? Não. Basicamente, é isso, né? Ingestão de água é primordial. Ajustar a caloria aí, se for necessário, pra você retornar a aumentar seu peso, se você tem essa deficiência de conseguir manter seu peso. E, pra quem aumentou os quilinhos, pode ficar tranquilo, retorna à dieta, não tem peso na consciência, que vai se organizar tudo novamente. Então, pronto. Basta só você entrar em contato com o Instagram aí, do doutor Iago Mendonça, nutricionista, que veio hoje trazer dicas pra gente, pra quem exagerou demais, ou pra mais ou pra menos. Algumas dicas. O importante é você procurar um nutricionista, pra que ele possa, então, fazer um balanço de como está a sua saúde, né? Como é que está verdadeiramente esse equilíbrio aí de alimentos no seu organismo. Porque, primeiro, não é o que você vê. Primeiro, é o que você sente. Se você não tá bem por dentro, não adianta o que as pessoas vão ver. O que é legal mesmo é você se sentir bem por dentro, e, estando bem, aí o que é mostrado logo em seguida é legal, né? Ah, justamente. O resultado vai ser consequência do que você tá fazendo. Pronto. Vamos reforçar aí o Instagram pra quem tá em casa. O Instagram, Iago Mendonça Nutri, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, posto algumas coisas, dicas, receitas. Então, eu pretendo facilitar a vida de todo mundo, de quem almeja seguir uma dieta. Muito bom. Vamos lá se cuidar, hein, pessoal? Afinal de contas, tem gente que adora beber todas, e aí, de repente, sai fora da dieta, né? Você pode beber de forma equilibrada pra quem bebe, ou até mesmo não esquecer a questão da água, gente. Uma das coisas que mais chama a atenção da população é que quem tá lá na hora lá da farra, esquece justamente de beber água. E essa é realmente... é uma situação chata, porque você deixa de se hidratar, né? E a gente sabe que nós estamos vivendo, já estamos chegando naquele climazinho extremamente quente, o BR-Obró, e aí a coisa fica mais complicada ainda, né?